O aniversário de São Paulo vai ser com festa no Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista. A repórter Adriana Simino está lá e tem mais informações do evento. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. O tema da comemoração dos 469 anos da cidade, celebrados amanhã, em 25 de janeiro, é São Paulo, o mundo se encontra aqui. Aqui, haverá neste palco aqui, onde estão sendo ajeitados os últimos detalhes, apresentações de cultura popular e artistas representando todas as regiões do país. Entre eles, Gabi Amarantos do Norte, Almir Sater do Centro-Oeste, Fresno do Sul, João Gomes do Nordeste e Belo do Sudeste. Aqui a festa começa ao meio-dia e a última apresentação está marcada para as 8 da noite. Todos os shows são gratuitos, mas o público será limitado, então é bom chegar bem cedo para garantir a sua vaga. A entrada única será feita em frente ao prédio dos Correios, por onde também será o acesso à programação infantil da Praça das Artes. A festa dos pequeninos, ela vai do meio-dia às 6 da tarde com oficinas, recreação, música e contação de histórias. Essa programação toda acontece nesse prédio que fica coladinho aqui no Anhangabaú. Também tem programação em outros locais da cidade, como, por exemplo, na Casa de Hip Hop Leste, com o rapper Dexter, no Centro Cultural São Paulo, no centro. Vai ter show do cantor Nando Reis, em comemoração aos 40 anos de carreira dele. Também nas bibliotecas da cidade, há programação especial ao longo desta quarta-feira. E o Wilson Simoninha vai cantar amanhã no Pátio das Casas. Uma última dica para aproveitar o feriado de aniversário de São Paulo é o Centro Cultural Banco do Brasil, também no centro. Ele terá uma visita teatralizada contando a história do prédio icônico de 1901, que abrigou a primeira agência do Banco do Brasil aqui da cidade de São Paulo e hoje é espaço de grandes exposições artísticas. Lá também vai ter exposição, exibição de filmes e também painéis. Para saber mais sobre as atrações promovidas pela Prefeitura aqui na cidade de São Paulo, em celebração ao aniversário da capital, você pode acessar o site capital.sp.gov.br. Lembrando que a programação principal é nesta quarta-feira, mas vai ter comemoração do aniversário até o domingo e nesse site você confere todas as atrações. E para saber mais sobre o Centro Cultural Banco do Brasil, é só acessar o site bb.com.br.culturaldo.